No morro do quadro usa guac, os mano no topo usa guac, os nigga do morro de guac To por o pacto mano avisei, você não bate de frente com a game, tamo subindo bem alto mas nigga não paro fazendo meu som objei Olha uma nigga de guac, minha bala radiando só go, nigga eu não uso só go, tem uso, tem drag, tem bala na coca Com a minha gang to fazendo wax, 027 esse é meu sep, botando no meu pulso ela da um check Essa bitch, bitch só falo no cap, tô juntando grana pra empilhar os wax Ela me ligando tá querendo sex, gata você sabe eu porto meus fags, tô vivendo disso eu mando no trap Tantas metas para serem cumpridas, tantas coisas que irão ser lançadas, quero ouro e bem pra família Atividade se não voa bala, 24 nós aqui na matilha, 100 por hora e no meio da estrada E quem fora serve, quem rasga a camisa, coloca camofada, quem chove rajada Todos meus mano de porte, grife do ano e cari, 3 já na blanche e é fire Todos meus mano de porte, grife do ano e cari, 3 já na blanche e fire No morro do quadro usa guac os mano não topo usa guac os nigga do morro de guac No morro do quadro usa guac, os mano no topo usa guac, os nigga do morro de guac